Oi meninas, tudo bem com vocês? Então, tô aqui dando uma estudadinha, montando mais vídeos pra variar e veio uma pergunta. Se eu não sentia falta, por eu ser uma empresária, de me vestir como empresária com roupas formais e não com malha? Então tem três pontos. Primeiro, no meu caso, eu me visto com malha porque eu fabrico as minhas malhas. Tudo bem, eu entendo. Por exemplo, ah Lu, mas então quer dizer que se você fabricasse biquíni, você ia viver de biquíni? Ia até pra igreja de biquíni? Não, peraí, não é assim. O meu dia a dia, a forma com que eu vivo, o local do meu trabalho, as pessoas que eu convivo aceitam essa vestimenta. Ela vai bem, ela casa. Se eu trabalhasse, talvez, num ambiente mais formal, com cara mais formal, por mais que eu fabricasse malha, eu permaneceria, por exemplo, talvez com uma blusa, com uma coisa assim, mas com uma calça social, com salto. Eu estaria condizente ao ambiente. Então aí tem duas questões. Eu fabricar a malha e o ambiente que eu faço parte, o ambiente da corte em Brasil, não é um ambiente formal. É um ambiente com mulheres e é algo um pouco mais despojado. Nós não estamos trabalhando com executivos, entendeu? Nós estamos trabalhando com postureiras, pessoal de marketing, que é despojado também, pessoal do corte, pessoal administrativo, que também não é formal, não é executivo. Então a minha empresa não é uma empresa com visual executivo. Então não é necessário que eu trabalhe com roupas formais, salto, calça social, enfim. Então aí são os dois pontos. Vestir o que eu fabrico, eu fabrico a malha, e o ambiente da minha empresa não ser um ambiente executivo. Óbvio, por exemplo, eu quando tenho uma reunião no banco, uma reunião na prefeitura, alguma coisa assim, por mais que a minha empresa fabrique roupa, eu tenho, por exemplo, a leg, o top, e eu fui para a academia. Eu não vou com essa roupa nesse tipo de reunião. Também tem a questão do meu estilo. O meu estilo não é um estilo, um salto, muita alfaiataria. Eu quase não uso alfaiataria. Eu gosto da malha. É o meu estilo. E eu procuro estar bem vestida dentro desse meu estilo. Usando acessórios, usando uma flat diferenciada, usando uma bolsa diferenciada. Vocês entenderam? Para deixar o meu look mais interessante. Aí vem uma outra coisa. Vamos tirar o dress code, que dress code, deixa eu falar para vocês, é o que o local, o que o momento, o que o evento exige. Por exemplo, o dress code de uma formatura, o dress code de um casamento, ou da própria empresa. Determinadas empresas exigem que trabalhem de terno e gravata, as mulheres de uma alfaiataria, de salto, enfim. Eles exigem várias coisas e não aceitam várias coisas. Então é o dress code, ou do lugar, ou do momento. Tirando o fator local, dress code, que eu fabrico a minha malha, que eu me encaixo nesse meu tipo. Uma das questões também que essa seguidora me falou era a respeito do transpor uma determinada autoridade ao me vestir de determinada forma. Ela comentou, não seria na forma que eu me visto, o que eu achava de talvez não transmitir uma determinada autoridade. Eu penso que, no ambiente que eu estou, não é isso que vai fazer com que eu transmito a autoridade ou não. São as minhas atitudes. Dress code, respeitar um dress code é uma coisa. A partir do momento que eu vou lá, nesse lugar, de qualquer jeito, eu não estou compatível àquilo. Aí sim, talvez há possibilidade de eu não transmitir aquilo, porque eu estou fora do contexto. Mas dentro do meu contexto, dentro da minha realidade, dentro do meu dia-a-dia, dentro da forma como a minha empresa se apresenta, que não é formal, transmitir a autoridade com a minha vestimenta não ia mudar nada. Diferente de um executivo. No meu caso, o transmitir a autoridade não é por vestimenta, e sim por atitudes. Porque, às vezes, o se vestir de uma forma formal, com blazer, respeitar esse dress code mais formal, mais executivo, é uma questão de educação. Você precisa respeitar aquilo, respeitar aquele lugar. Então, são várias coisas que você tem que pesar. A vestimenta é para você respeitar um dress code, é para você respeitar uma forma de trabalho. Acho que eu respondi. Um beijo e tchau.